Bailada, bailada, bailada! É o poder que eu vá atrás! É o poder que eu vá atrás! Morro, morro, morro! Morro, morro, morro! Morro, morro! Morro, morro, morro! A llama se acabou É o poder que eu vá atrás! Não sei, mas matamos a ilusão Talvez E onde eu quero eu? Em este mundo sem valor Sem historias que comparte Sem saber como é que eu cante E hoje te pego E onde eu entendo Não sei me olvidar Que eras tu El que não queria E nas despedidas E que sigo sendo A mesma boca Entre tu sábado Se perdia E onde eu quero eu? E onde eu quero eu? E onde eu quero eu? Que eras tu Que eu quero eu? E onde eu quero eu? E onde eu quero eu? En este mundo sem Mundo Ignorando as señales Que me derramando contra mim Que hoje te vejo e o que não entende mais se me olvida Que eras tu o que não me liga nas despedidas Porque sigo sendo a mesma louca Que entre tus olhos se me olvida E me contas que sou distinta a quem é idiota Que te dirá que tu avia espera de te sonreir Que tu avia espera de ser junto a ti Que hoje te vejo e o que não entende mais se me olvida Que eras tu o que não me liga nas despedidas Porque sigo sendo a mesma louca Que entre tus olhos se me olvida E me contas que sou distinta a quem é idiota Que te querida E me contas que sou distinta a quem é idiota E me contas que sou distinta a quem é idiota Que entre tus olhos se me olvida E me contas que sou distinta a quem é idiota Que te querida E me contas que sou distinta a quem é idiota E me contas que sou distinta a quem é idiota